Oi, minhas e minhas e minhas lindas, tudo bem, meus amores? Espero que sim, esse ano mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, hoje é sábado, e aí, gente, eu vou ter que ficar aqui em casa hoje. O Will Car ia trabalhar hoje lá no sítio, só que o carro não quer ligar. Disco alternador, não tá funcionando, uma coisa assim. Aí ele tá lá fora, gente. E agora eu vou ajeitar as coisas aqui, fazer um cafézinho da manhã pras crianças, e é isso. Espero que vocês gostem, eu vou gravar um pouquinho no sábado. Talvez a gente vai no sítio mais tarde, talvez, não é certeza. Mas meu sogro e o Titião tá lá trabalhando, gente. E é isso, eu preciso ficar aqui, gente, que eu tenho muita roupa pra lavar. Tipo, muita mesmo, gente, muita roupa. E aí as crianças tão ficando sem roupa de frio, então eu preciso ficar aqui pra eu conseguir dar conta de lavar as coisas que eu preciso. E aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia aqui também. Gente, os ângulos pra eu me gravar hoje vai ser um pouco mais difícil, porque eu esqueci meu tripé lá no sítio. Aí se ficar muito ruim, gente, vocês relevem aí, que eu tô sem ring light, sabe? Aí é tão difícil gravar sem ring light. Sem tripé, né? Mas enfim, tô aqui fazendo um cafézinho da manhã pro João, pra minha, pra Maria. Aí o João me pediu pão, dar nome e bolacha. E aí a minha pediu bolacha e dar nome. Gente, o Joãozinho gosta de comer pão com manteiga e açúcar. O João, ele não sabia desse pão com açúcar, sabe? Um dia eu tava comendo, aí ele falou assim, aí eu falei pra ele comer, ele falou que não gostava. Aí eu falei, mas você já comeu? Ele falou, não. Então como que você não gosta? Aí eu insisti pra ele comer, ele comeu. Agora ele invocou com pão, açúcar e com pão, manteiga e açúcar. Todo dia ele quer comer pão, manteiga e açúcar. Que engraçado. Oi, Ana. Ana, Vitor. Oi. Você quer leite ou danônica? Danônica. Tá. Eu vou pôr assim, ó. Peraí. Vou pôr um outro prate. Pode sentar lá que eu vou levar. Ah, mamãe, também quero aquilo lá. O que? Mochimelo? É. Mas agora não, né? Não. Você é aula? Não. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia. Gente, ó. Aqui tem danônica as crianças, pãozinho e bolacha. Só que a Maria, pelo que eu vi, ela não quer comer nada. Ó. Só pra me desmentir. Ó. Pega. 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 Mas tá uma garrafa assim, deve tomar. Pega. Pega. Gente, olha lá, foi bater umas roupas, olha o tanto de roupa que eu tenho pra bater, gente, sério, é muita roupa que eu tenho pra lavar. Aí eu ia fechar na cama, aí a Maria vomitou na coberta, que é uma loucura aqui em casa, tô comendo bolacha, por isso que eu tô comendo assim. Aí eu comi umas roupas e eu não lavei ainda, vou lá lá. Bom dia, mãe. Fui que tu passou num álcool, coitado. Fui que tu passou num álcool. Vou lá tomar café? Acabei de fazer um café. Querendo botar, eu tô segurando, Deus, acho que que hora que eu fui, mas seis horas, né, o vômbro, de verdade, eu tô segurando. Vômbro, café, às vezes, melhora. Acho que eu vou deixar isso sair. Não, que você vou me dar, você melhora. Então, mas e o problema é que, o outro problema, não é pra falar. Piriri. Não, aquilo não é piriri não, aquilo não, é cachoeira. É pororó. Vamos lá. Maltinho também, tá? Você passa um álcool também, Maltinho? Também tem muita. Não é muita, é daquilo que não pode peidar, né, Maltinho? Tem que peidar, caga. Nossa, meu Deus. Vamos lá, o Iker toma café. Maria, o que aconteceu? Morreu o chão? Morreu aí também? Você tá de cocô? Tá de cocô? Tá. Tô sentindo um cheirinho azedo. Tô sentindo um cheirinho azedo. Tô de cocô? Gente do céu. A Maria fez cocô. Vazou tudo na roupa. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora eu vou dar aqui um banho em mel. E depois você tem que lavar o banheiro. Tá cheio de cocô o banheiro. Eu tirei a roupinha dela aqui, tá? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele cicatriza, ela vai lá arrancar a casquinha e fica cafucando. A gente passa a pomada, cuida do machucadinho dela. Ela vai lá, catuca o machucadinho dela e fica desse jeito aí, um buraco. Eu não sei mais o que eu faço. Tô com medo de inflamar. Gente, o meu sogro chegou aqui pra dar um socorro pra nós. O problema é minha, a bateria não vai arrancar. Não? Eu acho que a gente não pode... Tá achando que é bateria. E agora, Mari, o que nós faz? Nós tá sem carro. Quebra tudo, né? Como é que nós vai no aniversário da Radarça? Ó, meu amorzinho. Que lindo, filha. Muito príncipe. Bom dia, meu príncipe. Bom dia, meu príncipe. Bom dia, meu cachorlinha. Cadê o cachorlinha da mamãe? Cadê o cachorlinha da mamãe? Lindão. Cadê o cachorlinha da mamãe? Tchau. 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 Aí as crianças adoram brincar de escolinha. Os amam. Como se faz escolinha? Como é que é? Fala, irmão. Se vocês quiserem brincar de escolinha, comenta aí se vocês querem arrumar a casa com sua mãe e fazer uma escolinha com sua mãe também. Hum, tem um quarto. Meu Deus do céu. Mas enfim, ó, vou organizar aqui esse quarto aqui agora. Vou abrir essa janela pra entrar um ar. Um ar gostoso aqui na casa. Ó. E rapidinho. A casa ainda tá só desorganizada porque quando a gente tá com pressa, a gente acaba que faz uma bagunça na casa. Tudo a gente vai colocando assim, sem organizar direitinho. Aí eu só vou organizar, vou trocar o lençol também da cama. E aí vocês vão ver. O que o Pedro tá fazendo? Ah, ele tá no balanço? Balanço. Ele tá o quê? Tá dormindo? Ele tá o quê? Ele dormindo. Ele dormiu? Cadê? Maria, fica aqui, ó. Vamos lá tirar uma foto sua. Pedrinho. X. Que lindeza. Ele tá dormindo? Tá. Olha que coisa mais fofa essas crianças me ajudando. Olha, ele tá varrendo. Olha isso. O João tá lavando louça. E você, Maria? Tá o quê? Bagunçando? E, gente, aqui eu tô fazendo um almoço. Aqui, ó, filha. Eu falei que era pra limpar aqui, ó. Ó a sujeira. Eu fiz um almoço aqui pra nós. Fiz um estrogonofe de frango. E aqui tem um arrozinho, ó. A gente vai almoçar já, já. Você tá pondo pra quem, Aninha? Pra mim. Cuida pra ela pra não queimar. Tá. Tô comendo também. Quer que eu ponha? Não, obrigado, né? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, Aninha. Não, tá. Mas sabe quando... Sabe o que eu gosto? Quando o arroz vira aqueles bolinhos. É? Eu gosto, depois... Um dia você faz pra nós comer. Tá. Bolinho de arroz que você quer? É, bolinho de arroz. Então, aquele... Aqui, que faz aquele... Você meio que assim, ó. O arroz, arroz de verdade. E faz meio que uma montanha. Meio que parecendo uma forma de bolo. Ai, que lindo. Tá, papi, agora é a sua vez. Quer que eu ponha pra você? Eles estão pedindo pra comida sozinhos. Vou colocar comida pra mim. Aí, ali... Gente, eu vou colocar comida pra mim. Eu fiz aqui. Vou colocar papai. É melhor eu não colocar papai, não. Porque foi frio. Nossa, mãe, eu gosto de... Não tinha, não tem, meu amor. Vamos aí, a frita batata tá muito congelada. Nós ganhamos as batatas, gente. É... Essas batatas aqui, ó. Pra fritar. É um saco de batata. Só que aí não deu pra fazer. O que que foi? Com quente. Tá quente? Então sopra. Sopra. O que você tá fazendo? Vai fazer no suco. Olha, gente. A minha tá fazendo suco de morango. Esse aqui, ó. De frente. E o que que a minha vai fazer, João? Gelatina. Gelatina. Você sabe como que faz gelatina? Hã? Sabe? Não. Você tem que me ensinar. Tá. Entendeu? Você vai ferver 250 ml de água. Ferver? É. Olha, a mamãe já pôs lá. Agora eu vou te ensinar como que faz. Qual que você quer fazer primeiro? Essa aí? Essa aqui é de cereja, gente. E essa? Eu paco isso aqui. Porque esse aqui eu tô... Aqui, olha ele aqui. Tá. Então vem. Depois, quando ferver, vou te ensinar. Esperar ferver a água, Léo. Eu sei como que ferver. Ferver. Eu preciso gravar, gente. Mas eu fiz a gelatina aqui. Eu decudei ele, claro. Ó, Maria. Não pode mexer. Vem. Vem. É. Aqui, ó. Joãozinho fez as gelatinas. Agora a gente vai pôr na geladeira. Maria está tomando banho de novo. Porque ela tava uma sujeira. Né, Maria? Tô tomando banho de novo. 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 Já limpei, né? Tô tomando banho de novo. E eu ajudando minha mão. Vai recasa. Se fosse esse menino me ajudando, não sei o que seria de mim. Sério mesmo. E assim, gente. Eu pedi pra eles me ajudar a dobrar. Arrumar o quartinho. É, arrumar o quarto deles, né? Aí eles que tão falando assim. Ai, mãe. Posso ajudar isso? Posso ajudar aquilo outro? E, nossa, uma bênção, né? Porque... E esse faz bonitinho, gente. Ó, o João varre bonitinho. É ajuda de verdade. Eu não consigo. Aquilo não consigo. O João limpou a mesa, lavou a louça. Ele, a Ana e a Maria. Depois do almoço, ele limpou também. O Wilker chegou. Ele foi lá arrumar o carro, gente. Lá enviar. Papai, tô bem. Sim, tô bom. Tudo bem? Aperta o papai não, que eu tô podendo nada de rapinho hoje. Amor, vamos acionar a sala? Porque aqui tá tão nadinha. Mas é porque vai ficar tão bonito aqui. Você viu a cama que eu arrumei? Eu vi. Vai pra lá, que eu tô amando aqui. Esse é pra mim? Feliz dia dos namorados adiantado. Meu presente, que eu já sei o que é. Fui eu que escolhi. É, a minha embrulhou, mas eu não pedi. Ela que embrulhou enquanto é arrumado. Isso você já sabe, ela faz. Esqueci. Gente, eu fui lá e vi esse vestido. Eu até experimentei ele. Ficou lindo. Só que por causa que eu achei, cara, eu não fiz comprar. Aí hoje eu falei, sim, amor, vai lá e busca o vestido. Porque se não fosse esse... É muito caro, gente. Pode ter certeza que eu achei. E eu acho caro. Quanto que é? R$250,00. Eu acho caro. É. Ai, que lindo. Mas é lindo mesmo. Agora, deixa eu mostrar as roupas das meninas. Você quer que eu te grava ou você quer mostrar pra eles? Eu quero que você me grava, não. Eu quero que você me grava, não, não. Ai, amor, sem peido, viu? Eu não peido, não. Peido, sim. Já te deu. Eu não peido. Ai, que lindo. Gente, hoje o Wilker que fez as compras. Meio pra eles, tá? Ah, Deus abençoe. Mas, cadê? Tem mais uma feminina. Aqui. A da Ana, a da Maria e o João. Uau. Amor, amor. Não, não, não. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que linda, amor. Olha isso. Olha isso. Eu tô doidinha. Nossa, olha a roupa que o Wilker comprou pras meninas aí. Agora as duas vai conseguir por baixo. Tem o tamanho certo, tá? Eu não sei qual que é o nome ali. Meu Deus do céu. Assim, ao contrário. Ó, por baixo. Eu não acredito. Pera aí, tem mais. Que linda. Olha isso. Você arrasou. Olha isso. Minha filha vai igualinho. Tinha que ter um sapato igualzinho. Eu não achei. Olha isso. Que número que é essa aqui? Três aninhas, amor. Eu acho que vai ficar curto. Pra Ana? Aninha, vem cá, meu bem. Mas vamos ver. Deus ajuda aqui. Aninha, vem cá, meu bem. Eu acho que vai ficar curto. Amor, vai por baixo da jardineira. Acho que vai ficar curtinho. Vem cá, vem cá. Deixa eu ficar curto. Vai ficar na manga. E você? Mostra pra ela a roupa dela. Eu tô. Serviu. Olha, Aninha, sua roupa. Mostra pra ela. Qual que é a minha? Ó, essa é da Maria e essa é sua. É igual. É? Olha aqui, então, que você tá linda. Vocês vão ficar, gente, amor. Joana. Que linda, amor. Sério, muito bonito. Parabéns. Obrigado. Você gostou? Agora eu vou mostrar as do João. Ai, ai. Tira. Gente, tô muito empolgada, porque eu adoro isso aqui, ó. Suéter? Não, e igual, meu bem. Nossa, eu fiquei doido quando eu vi. Vai, filha, deixa agora. Tia, olha os pés indo na minha cama, tá? Que tá sujo o seu pés indo. Nossa, amor, que lindo. Sério? Que roupa bonita que você comprou. Agora eu gostei mesmo. Gente, eu nunca mais compro roupa pras crianças. Só o meu pai vai comprar. Uau, minha meia. Se consegue, afinal, eu vou tentar. Pera aí, filha. Agora te vai mostrar pra as do João. Que linda. Serve, não? Essa aqui é a minha? Serve, né? Minha meia? É, filha. Ó, não vai ficar grande, não, né? Eu gostei mais da flor. Procesão não comprou nada? Não. Ah, eu fiquei triste agora. Olha que lindo. Morro de 12 anos. 12 anos. Mas é curta, né? Eu exagerei, então. Engraçada. É curta. Mas é que eu acho que serve, ó. Porque é curta. Ó. 31, se não serve, tem o 32 lá. Já tá aí, guardou. E esse é o 32. Uau. Meu filho já tá calçando quase igual. Eu daqui a um dia, papai e meus sapatos, né? Pode. 32 pacotes. João. João, vem cá. Nossa, nós vai todo chique, hein? Eu que vou igual a Maria. Ah, mamãe. A sopa que papai comprou pro seio e o sapato. João. Olha aqui, é igual. Olha a sopa das meninas, João. Tudo igual. Igual. Olha aqui, Joãozinho. Olha aqui. Não, mentira. Você gostou? Fih, põe alto pra papai ver. É de Playstation. Não, tira não, tira não. Tem que experimentar sem. A gente tira a etiqueta que não vai servir. Mas você acredita que vai servir? É 12 anos e vai servir. Amor, você arrasou. Parabéns. Sério, meu. Não é por ti de um saco, mas você comprou melhor que eu. Nossa, amor, de verdade. Comprou o necessário. Passou muito mal. Olha lá, serviu. Maria, você quer colocar a sua pra experimentar? Vamos experimentar? Que linda. Maria. Maria, ela. Vem que ela vai ver, papai. Essa é a minha e essa é da Maria. Pega ela. Fugiu, chegou. Pega ela, ele. É verdade, eu também. Eu ganhei o carro. Ele veio na cadeirinha. Gente, eu tô aqui na luta ainda arrumando essa casa. Vocês acreditam? Mas enfim. Ó quem tá aqui. Odeia. Maninha dormiu. E o Iker tá aqui, gente. Passando mal. Tô aqui na faxina. Nossa, essa é a minha primeira faxina pós-parto, né? Que eu tô dando na casa. Eu tô tentando gravar pra vocês, gente. Mas é porque tô sem tripé. Lembra que eu falei pra vocês? Então. Ó, agora eu tô aqui. Passando o pano. O Iker tá deitado aqui, gente. Nenhum, sério. Tá passando tanto mal. De piriri. Os meninos. Deu piriri. Esses dias. Agora... Ai, difícil, gente. Tá uma virosa aqui. Que a família inteirinha pegou. Todo mundo, gente. Meu sogro. Eu. Meus filhos. A tia Leia. Todo mundo, gente. É uma virosa aqui. Tá dando. Vocês não tem noção. Mas eu tô aqui, gente. Então, eu vou ser metadinha. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.